E aí, pessoal! Como é que vocês estão aí, menino? Esperem Deus que estejam bem! Pessoal, eu tô aqui no Curral e vou fazer um trabalho aqui com esses bezerros, né? Nessa tarde agradável. Deixa eu ver aqui, vai pra nós ver as nuvens. Aê! O cenário agora melhorou! Então, o cenário é esse. A gratidão é imensa. E eu tô sempre falando aí sobre a desmama de bezerro. O procedimento que você tem que fazer, marcar, fazer alguns remédios que é necessário pra que possa criar uma imunização nesses bezerros e assim sucessivamente, né? Então, antes da gente falar desses detalhes, eu quero agradecer a Deus. Aonde você estiver, não se sinta pressionado por religião. Aqui é agradecer a Deus independente da religião. O nosso Deus é aquele que está no céu e olha por todos nós. Então, obrigado, Senhor, por tua graça, por tua misericórdia e bondade. Eu te agradeço demais, porque o Senhor me deu um privilégio hoje pela manhã, quando eu acordei, de eu ver a luz do dia, de eu respirar, Senhor. O Senhor me deu uma página em branco pra me escrever uma história. E eu te agradeço pro Senhor me dar essa oportunidade. Em nome de Jesus que eu agradeço. Amém. Então, bora, menino! Balançar a boiada, que é daquele jeito. Vou falar de alguns assuntos aqui e também vou mostrar, passando eles ali no brete, colocando eles no brete, falando também sobre o sistema de manejo, de a gente mexer, que é muito importante. Então, você me acompanha, pula pra dentro, vem pra cá, pra propriedade, que a gente vai aprender e que a gente vai crescer. E que a gente vai estar, pelo menos, mostrando esse dia a dia rural, esse dia a dia em chacra, sítio, fazenda. Não importa o tamanho. A lida é mais ou menos isso. Aqui, eu tenho 10 bezerros aqui, mas podia ser 100, podia ser mil, e podia ser só 2, 3, enfim, um só. Não importa a quantidade. O que importa é a gente sonhar, a gente acreditar e a gente iniciar. Eu acredito que uma escada, quando você vai subir ela, você precisa primeiro pisar no primeiro degrau. E aí, depois, no segundo, terceiro e assim sucessivamente. Você trilha uma história, você escreve uma história. Não é isso? Então, vou logo dar uma mexida nos bezerros ali pra vocês verem. Eles estão com uns 30 dias, mais ou menos, apartados. E a gente vai conversando. Então, vem aqui pro Corral, comigo, fazer parte desse time, que é a Fazenda G3. Um sonho que virou realidade. Então, os bezerros estão aí, pessoal. Uma bezerrada muito boa. Com exceção desse que tá só a traseira dele mostrando aí, tá vendo? Esse bezerro adoeceu e eu pensei que eu ia perder esse bezerro. Ele travou, ele deu uma febre nele. Falei, meu Deus do céu. Aí eu apliquei alguns remédios. Inclusive, vou falar pra vocês. Eu apliquei pensivete nele e antitóxico. E apliquei umas vitaminas nele. Porque ele não comia, ele ficou debilitado. Então, ele enxugou. Ele tem a mesma idade desses outros bezerros aí, pra vocês terem uma ideia. Acredita. E não desenvolveu, tá vendo? Mas graças a Deus que não perdemos, né? Eu fiquei triste, rapaz, quando ele ficou doente. Eu tenho esse gado assim, como se fosse... Até quando eu vou vender, dar uma dó, se eu pudesse, eu ficava com todos eles, né? E aí, é por isso que ele tá assim, tá? Eu tô explicando aí pra vocês. Mas o remédio que eu usei foi pensivete. Pode ser o pensivete, agrovete. Esses remédios são muito bons, né? Eles são tipo uns antibióticos, é um forte. Eu não sabia qual era a causa, mas era uma infecção muito forte que deu nele. Eu achei que ele ia morrer. Mas é isso. Pensivete e antitóxico, tá certo? Um ajuda o fígado e o outro combate as bactérias. Então, olha a bezerrada aí. Uma bezerrada diferente. É bem desmamada. É tão seca assim, porque tá preso aqui desde umas 11 horas, mais ou menos. Agora já é o final da tarde. E eu vou marcar eles. Não marquei antes, porque eu tava mexendo naquela vacada ali, ó. Curando um bezerro. Fui pegar um bezerrinho. Errei o primeiro laço. A vaca começou a esconder o bezerro. Deu um trabalho, rapaz. Mas aí eu peguei e fiz o remédio nele. Inclusive, quando você estiver aí no Instagram, vai lá e dá uma olhada. Arroba Fazenda G3. Que a gente tem o nosso dia a dia lá, mostrando, agarrando bezerro. E o raca correndo atrás de nós. É um moído da gota, viu? Então, bora. Aí os bezerros estão aí. E eu vou marcar eles. Porque eu só fiz a marquinha fria. Inclusive, tem uns outros vídeos aí no YouTube. Vai lá e dá uma olhadinha. É mostrando tanto esses quanto outros também. Aí, ó. Já uma bezerrada calma, já. Mas mesmo assim, o gado ainda fica meio com medo, né? Quando chega dentro do curral, muda. Olha aquele mais escuro ali. Que bezerro bom, ó. Aquele que tá de... Ó. Ó o bezerro diferente. Esse aqui também é muito bom. Mas aquele lá do canto, ele se destaca de verdade, viu? Mas é isso. Agora eu vou mexer neles aqui, tá? Passar ali no brete, acender o fogo. E marcar a quente. É uma judiação, né? Eu não gosto de marcar a quente. Porque judia, né? Vai ali queimar. Mas a gente vai fazer só tatuazinho o mínimo possível. Pra não machucar, né? O animal. Eu não gosto da agressão animal, não. Tudo que nós fazemos aqui na propriedade. É fazendo de maneira racional. Sem ferrão, sem cachorro. Mas esses cachorros aí. Eu brigo com eles quando eles vêm correr atrás do gado. Brigo mesmo. É só porque eu gosto da cachorrada. E eles pertinho de eu e sendo companhia pra eu. Que estão aqui no curral, mas eu, ó. Tá vendo? Então, bora. Bretar o bezerro, fazer remédio e ferrar eles também. Pronto. Abri as porteiras. Agora eu vou passar eles aqui. Por que que é importante, pessoal, marcar os bezerros? Claro, né? Eu acho que vocês sabem disso. Mas é uma forma de... Lobinha, não! Não, Lobinha. Não mexa com eles, não. É uma forma de você colocar uma identidade nesse gado, né? Dizer, esse gado é meu. Se o gado passar pro vizinho ou algo parecido, vai estar lá com a sua marca. Então, é importante. Quando você compra... Não, não, senhor. Não vá, não. Então, é importante. Quando você compra, principalmente porque o bezerro, ele tende a fugir. A sair dali, daquele lugar onde você leva ele e ir atrás da mãe dele, achar a propriedade onde ele vivia, porque tudo vai ser novo. Então, é importante você marcar os bezerros. Coloque seu nome lá. Eu, quando desmamo, eu deixo a frio. Vou mostrar ali pra vocês. Então, pessoal. Aí, a pistola, né? Também muito importante você deixar ela sempre frouxa, assim, ó. Quando você usar ela pela última vez. Aí, você deixa frouxa aqui. E lavada também. E aqui atrás, ó. Que é a regulagem da borracha. Aí, o procedimento é... Aperta aqui, né? Não muito também, não. É necessário. Aí, por que deixar frouxa? Porque se você deixar isso aqui apertado, com remédio dentro, isso aqui trava, não sai mais nunca. Eu já perdi um bicho desse aqui. E foi dessa, ó. Esse aqui não é mais original, ó. Tá vendo? Ficou preso aí, já era. Tinha remédio. É... Porque o remédio tem muito aminoácido, muita coisa que cola aqui, ó. Vira amulestra, não sai mais de jeito nenhum. Aí, agora fecha esse aqui. Que vai fechar essa borrachinha aqui, ó. Vamos ver se dá pra vocês verem aí, ó. Quando você abre esse aqui, ou fecha, ó. Aqui. Tá legal aí. Acho que tá, né? Ó. Aí, ela vai... Olha lá, ó. Tá vendo? Aí, depois você faz o teste pra ver se tá indo os 5ml, por exemplo. Ó. Tá nos 5, né? 5ml. Ah, cara. É besteira você tá mostrando isso daí. Acho que não. Acho que é importante. Então, ó. 5ml. Lá vai, ó. Aí, conta, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5ml. Então, você já sabe que vai tá contando certinho. E depois você verifica também no gado. Quando você for dar as puxadas lá. Porque, às vezes, você bate a mão aqui também e tal. Então, se você quer fazer o remédio pra que fique direitinho. É... Que você tá fazendo cada um desses detalhes valerem, fazerem valer. Tá certo? Paciência também, pessoal. Às vezes, o pessoal faz na correria. Tá, tá. Rápido demais. O remédio sai. Só dá uma cutucadinha. O resto sai pra fora. Aí, fica um feito. O outro não. Então, eu procuro fazer. Logo, é pro gado também, né? Eu procuro fazer desse jeito. Mas, vamos botar o remédio aqui. Que remédio é que você vai fazer, viu? Eu vou fazer, pessoal. Esse algebendazol. Ele é sufóxido de algebendazol. Tá aí, ó. Ele... Ô, rapaz. Negativo. Deixa elas aí, quieto. Ora. Ele combate as baratinhas de bucho, uma série de verminoses que tem dentro do animal, né? E isso é importante, principalmente, em bezerros novos, assim, quando você desmama. Porque essa passagem do leite pro capim e tal, eles geralmente pegam algumas bactérias. Então, bora carregar aqui e vamos trabalhar. Mas, é isso. Toda dica boa, ela deve ser compartilhada. E todo conhecimento deve ser absorvido, porque ele faz com que nós nos tornemos mais sábios. Essa é a ideia, menino. Ó, esse barulho em si, ele já é ruim. Eu não gosto, não. Opa. Aqui. Ó, o gado já fica agitado, tá vendo? Fez um barulho aqui, ó. O gado já fica agitado. Mas, é assim. É, não tem jeito, né? Tem que ser esse... É o procedimento mais usado, né? Mas, vamos já colocar eles ali no breque. E a lobinha fica ali, ó. Ela é doida pra pegar eles, rapaz, ó. Vem quando ela dá uns pegs escondidos. E eu vou e brigo. Ó lá, ó. Ó, treinando. Ó. Ó. Ele é ralucoso com o pé do ouvido, ó. Sai daí, rapaz. Sai daí, lobinha. Não. Deve ser teimosa, rapaz. Ela é teimosa. Mas, devagarzinho também. Pra poder o gado não se estressar muito. Eu falei também na marca a frio. É aquela amarela lá, ó. Assiste os outros vídeos aí, pô. Vai lá e vê o outro conteúdo que tem aí de outros vídeos. Então, eu marco daquele jeito ali, ó. Pra poder, no dia que eu desmamo eles, eu não tenho que, sabe, judiar demais. Meter o ferro quente. Várias vacinas. Aí eu faço o ferro frio e faço um vermífero solto. Então, aí, quando é com uns 20 dias, 30 dias, enfim. Depende muito do tanto de atividade que eu tenho pra fazer naquele tempo, né. Aí eu venho, prendo eles novamente. Aí eu vou e marco a quente e faço um outro remédio. Pra poder não ficar tudo num dia só. Vão, várias agulhadas. É ser torturante pra eles aqui no curral. Então, também trago eles aqui no curral e não faço nada. Apenas passo eles aqui por dentro. Então, esse é o meu trabalho. E eu procuro fazer isso de forma que venha a ser o menos estressante possível. Tanto pro gado, quanto pra mim. Porque quando é muito estressante, gera desgaste em mim e com certeza gera neles também. Então, eu procuro fazer sempre assim. Ah, eu vou fazer um remédio naquele lote de vaca. Só faço naquele. Eu não junto, tipo, pra fazer tudo de uma vez só. Junto o gado todo. É muito mais estressante. Você quando vai pro segundo lote ou pro terceiro, sei assim, tiver. Aí você já vai estar estressado. E aí você pode reagir de forma com o animal, com a vaca, enfim, de forma mais agressiva. E assim sucessivamente. Então, eu tenho alguns procedimentos. E é esse. A minha propriedade é pequena e me dá essa chance de fazer isso. Mas eu acredito que na grande também. Se você se organizar, tiver um curral, tiver piquetes pra poder manejar esse gado. De forma que não seja tão truculenta. Isso vai gerar resultado positivo com certeza. Isso é o futuro. Isso que a gente está fazendo hoje já vem de longe. E a cada dia isso vai ter que ser aprimorado em todas as propriedades que quiser produzir qualidade. Então, bora. Balançar a boiada, passar elas aqui dentro. E vai ter que sofrer um pouquinho, né? Vai ter que marcar quente. Acaba de fosso no seu couro, hein? Tá, pessoal. Outro remédio também que é muito importante. Bora, bezerrada. Bora. Olha lá, ó. Eu fiz um vídeo aí, depois vocês assistem também. É, qual os detalhes, quais os sinais que a vaca e a manovilha dá quando está no cio. Aquela vaca está no cio, aquela amarela ali, tá vendo? Está com o touro. E aquela outra lá do outro lado, ó. Mas bora para os bizer aqui, que é isso aqui que nós vamos fazer agora, né? Então, sai daí. Sai daí, ô macho rei. Então, devagarzinho, na moral, não quero que eles entrem tudo lá dentro do brete. Pronto, pessoal. Só quatro. Porque se botar muito bezerra aqui dentro, eles caem um por cima do outro e tal e vai dar trabalho. Só quatro dá para me mexer neles e fica mais fácil, entendeu? Então, eu vou soltar o celular aqui. Infelizmente, não vai dar para filmar. E aí, vamos fazer o trabalho. Ó, tem que ter paciência, ó. Essa daqui virou. Ela virou. E aí, está braba. E aí, tem que ser devagarzinho. Até ela ir, né? Porque ela não vai querer virar para lá. Ela está vendo a porteira aqui aberta. Então, o procedimento do manejo racional, é o cara fazer com paciência. Não adianta meter o sarrafo ali, bater, judiar do animal. Ó lá, ó. Está vendo? Não é capaz dela vir para frente ainda. Vai para lá, mulher. Pronto. Aí foi, graças a Deus. Então, o manejo racional, todos esses detalhes se enquadram nesse perfil. E, ó, eles já estão lá no coxo. Está vendo? Como estão acostumados lá, ó. Olha lá. Meu rio é céu doido, viu? Ela é bruta, aquela no rio ali, viu? Ó, aí já caiu um, ó. Para você ver como é, ó. Tem que ter paciência, ir devagarinho. Tá bem feito esse. Aí, eu vou meter o ferro quente na cara do bichinho? Não. Né? Peraí. Não, não bota a cara aí, não. Com paciência mesmo. Então vai em você. Não, não bota a cara aí, não bota a cara aí. O dela acho que vazou um pouco. Eu vou fazer de novo. É, não bota. Aê, eu vi vazando ali. Pronto. Está feito aí o remédio neles. Marcamos também, né? Ficou bonito o ferrinho. Só aquele menor que não ficou muito legal. Mas os outros ficou bom. Tem uma G3, viu? Marca da boiada. Vamos soltar eles agora e bora bater um papo de curral. Olha lá. Vamos se juntar aos outros lá, ó. Mas, quanto menos estressante for, melhor. Olha lá, ó. O boi também. Andando com a vaca lá que eu mostrei a vocês agora há pouco lá. Então, é importante você ter dois touros. Porque um, ó. Está lá, ó. Cuidando de outros. De outras. E aquele dali já está cuidando daquela. Então, vamos voltar para os bezerros. Bora sentar ali. Trocar uma ideia. Bater um papo. Que isso faz uma grande diferença. Então, pessoal. Terminamos ali. Soltamos os bezerros, né? E a ideia que eu sempre tenho falado, pessoal, é essa. Cada detalhe que você puder somar aquilo que você já faz ao conhecimento que você já tem. Isso vai fazer com que você enriqueça mais o seu conhecimento. Isso é super importante, né? Então, e entre esses detalhes da gente marcar os bezerros. É da gente usar alguns procedimentos como um tratamento diferenciado. Quando a gente os adquire. Levar ele para a propriedade. Colocar num piquete menor. Não misturar com outros lotes de gado. Assim que você chega na propriedade. Tipo, você está juntando bezerro. Aí você tem um lote lá de garrote de 10 arroba. E está chegando com um de 7, 8, por aí. Aí você já vai e mistura tudo. Não. Faça sempre a separação dos lotes. Ah, mas aí eu só tenho, tipo, 30 bezerros. Aí eu preciso separar também. É interessante que você separe. Pelo menos nos primeiros dias que ele chegar na sua propriedade. Para que você possa dar atenção mais àqueles que estão chegando. Do que àqueles que já estão acostumados. O porquê disso? Quando os bezerros saem, tipo, da minha propriedade para ir para a sua. Ele vai mudar o habitat dele. O lugar que ele está habitando. Que ele conhece. É incrível. E por que eu falo isso? Às vezes os bezerros do vizinho passam para o meu pasto. Esses dias passaram ali, né? E aí eles passaram e tal. E aí eu avisei ele. Ele veio tirar eles e tem uma porteirinha lá no canto. Eles não foram na porteira. Eles foram no buraco onde eles tinham passado e voltaram para a casa deles. Então, a tendência do animal quando você tira ele de uma propriedade e leva para outra. É ele se acostumar novamente naquele lugar. É um lugar novo para ele. Aí imagine só o bullying que esse bezerro não vai sofrer. Mas é verdade o que eu estou dizendo. Pode ter certeza. Ele vai sair de perto da mãe dele. Ele vai sair do convívio daqueles animais que viviam com ele. E ele vai para o meio de outros desconhecidos em um lugar desconhecido. E quando esse bezerro chega lá, ele vai ser empurrado pelos outros. Aqueles predominantes do outro grupo. Vão brigar com ele. É incrível. Cada um tira uma casquinha. Dá um cutucão para lá. Eles ficam vários dias afastados do bando. Demoram, às vezes, um mês ou até mais para poder se socializar com aquele grupo. Então, você tendo um lugar lá para você tratar eles diferentes. Na cocheira eles não conseguem ir. Porque quando eles chegam, os predominantes já botam eles para correr. Ah, cara, o que você está falando aí? Meu irmão, pode ter certeza. Eu trabalho aqui dentro dessa propriedade. E quando eu estou passando veneno, ou quando eu estou fazendo seco, fazendo alguma coisa ali. Eu estou sempre observando. Eu vejo o cio que as vacas entram. Eu olho, eu fico observando para ver se elas não repetem cio. Então, cada um desses detalhes do gado voltar, do gado fugir daqui, dessa questão de você ter que marcar. Enfim, tudo isso eu vejo aqui no meu dia a dia. E acontece também. Eu já tive vizinho que saiu daqui e foi para a propriedade do vizinho aqui. E passou vários meses lá que a propriedade é grande. E dependendo o lugar, você chega a perder gado. Tem pessoas que eu conheço que perdem. O gado sai daqui, entra na propriedade de outro, de outro. E daqui a pouco o outro lá diz, não, não vi. E você também não vai entrar no meio do gado do povo para saber. Às vezes não está marcado, às vezes não está bem marcado. Ou às vezes tem várias marcas, né? Então, é importante essa questão. Você ser criterioso em avaliar isso, em contar seu gado, em observar direitinho. E fazer isso, não demorar muito tempo para fazer isso, tá? É importante também. Então, cada um desses detalhes, entre os que você tem que tratar bem seu gado, botar um proteinadinho ali para o gado, não sentir muito. Fazer essa adaptação na sua propriedade. Você vai sair na frente, pode ter certeza. Você vai conseguir agregar mais arrobas ao seu gado. Você vai engordar melhor. Você vai ter mais qualidade na sua carne, né? Como eu falei aí agora há pouco, aqui em Rondônia, né? Acho que foi nesse vídeo ou nenhum outro. Inclusive, quero dizer, vai lá nos outros vídeos. A gente tem vários vídeos. Eles são uma sequência de vídeos incríveis aí. E com certeza vão fazer grande diferença para você que gosta desse manejo, beleza? Então, vai lá. Tem vários vídeos mesmo. Então, o manejo que você tem com esse gado, em termos de você tratar bem no coxo, em termos de você colocar uma raçãozinha ali para os primeiros dias, isso vai fazer grande diferença. Vai ajudar demais no desempenho desse gado. Bom, se você chegou até aqui é porque você gosta desse conteúdo. E eu quero dizer para você que se você quiser aprender a criar gado, a gente tem disponibilizado aí um link na descrição desse vídeo e também num comentário fixado. Acessa. Tem uma equipe preparada. A gente tem um curso do início ao fim de como você aprender a criar gado. Então, se você já cria gado e quer aprimorar algumas técnicas que eu uso aqui, que eu faço aqui, eu acredito plenamente que você vai melhorar demais aquilo que você já faz. E se você sonha com isso, pronto, você tem um vaqueiro na sua propriedade, e aí ele te fala uma coisa e aí você fica, será que é? Apesar que eu não quero gerar dúvida aqui entre você e o seu vaqueiro. Mas eu mesmo, de vez em quando, converso com as pessoas e eles dizem, não, é porque fulano disse que tem que ser assim. Não é que tem que ser assim, é que tem que ser do jeito certo. E aí, não é uma filosofia minha que vai mudar a sua propriedade. São técnicas trazidas de quem estuda para dentro de uma propriedade onde você coloca isso em prática, que traz um resultado e esse resultado gera resultado e assim sucessivamente. Então, a gente tem que mudar essa filosofia de propriedades que dizem, não, aqui é do meu jeito. Tudo bem que tem que ser do seu jeito, mas de uma forma que venha a dar certo cada vez mais. Então, é isso, acesse esse link, vai ter um material completão lá, show de verdade. É um preço irrisório, eu fiz isso para poder acumular um número de vídeos e aí todo esse trabalho que a gente teve tem, lógico, uma remuneraçãozinha, mas é mínima, tá certo? Aqui no YouTube eu não tenho praticamente remuneração. Mas é especial esse trabalho aí, fechou? Então, muito obrigado por vocês assistirem esses vídeos, agradeço demais. Curte, compartilhe com os amigos. Quando você curte o vídeo assim, ajuda demais, o YouTube mostra para outras pessoas. Então, nos ajude aí nesse trabalho. Então, bora, a vida no campo é isso, é trabalhando com gado, mexendo com gado, com amor, com dedicação, que a gente obtém resultado. Show, vamos lá dentro da propriedade, que aqui é bom e é diferente, é verdade, viu?